Oi aquele Pegman, oi 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 batomano, oi batomano, oi batomano Fica de Quas, fica de Quas, fica de Quas, fica de Quas Fica de quase Fica de quase A WM que manda a propinha Que tu tá demais Joga pra trás o cadeiro Ela joga o cabelo pra trás A WM que manda a propinha Que tu tá demais Joga pra trás o cadeiro Ela joga o cabelo pra trás Joga a senha Joga a senha Joga a senha P.H. do Capi Fati da U beiden P.H. do Capi Fati da U beiden BH do campim, para te dar um sacote Hoje pode, 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 o tal do Ford, Ford, Ford Hoje pode, pode, o tal do Ford, Ford, Ford Hoje pode, pode, o tal do fote-fote-fote Hoje pode, pode, o tal do fote-fote-fote Esse é o, esse é o pique do campim Pique, pique do campim Pique, pique do campim PH manda pra tu Esse é o Pique do Campim, PH manda pra tu Ph do Campim, PH do Campim. Ph do Campim, PH do Campim. Ph do Campim, PH do Campim. Ph do Campim, PH do Campim, PH do Campim explica pra tu Joga na plant faca skunk e o racha no tabaco Já judei no contatinho pra ela brotar no bar Хотou e é isso mesmo agora fuma pazinha Joga cara no travesseiro Deixa o que esse burbão pô Toma, 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 do Breno em que é procurado Toma, 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 do PH que é pichado Toma, 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 do Breno em que é procurado Deixa essa gorda igual um coração com nós só botadão bolado Toma, 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 toma Toma, 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 toma Da onda, onda do remédio, com a boca ressecada Rolei tua janela, não quis saber de nada Abrei tua geladeira, encontrei suquinho de uva Deixa a mina tá cheio, é que agora eu vou chamando Agora eu vou chamando Pago agora eu vou chamando Agora eu vou chamando Pago agora eu vou chamando Pago agora eu vou chamando Pago agora eu vou chamando